Gravei hoje na visão do goleiro e ficou top demais, veja aí até o final. Fala galera, hoje eu vou gravar um jogo aí com a visão do goleiro, beleza? Não vou gravar a pelada toda com a câmera no peito, porque não sei se incomoda. Se não incomodar, vou jogar o jogo inteiro. Mas vou fazer um jogo aí com a visão do goleiro, mas vai ter a camerazinha normal ainda, porque eu tenho duas, então vai ter as duas visões. Vamos pra cima, vai ficar top. Fala no detalhe ali. Porra, montou de carreta aí, montou de carreta. Quem dera, hein? Quem, quem, quem? Matheusão? Hoje eu vou gravar a câmera no peito. Mentira, mentira. Vou gravar um tempinho, vamos ver. Você é doido, não dá certo não, rapaz. Dá, rapaz, daqui é pra isso. Mas é pra isso? Não, não pra jogar, né? Mas assim, pra usar a câmera aqui, ó. Que isso, Matheus? Ebolada, mano? Você vai ficar noiado. Não, não fica nada. Vou jogar muito tempo, não. Será que dá o viso bacana? Dá, pô. Não, não fica nada. Não, não fica nada. Não, não fica nada. E aí? Não vou lá. Não shagging. Eu acho que ele não vai dar. Hielp! 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 Primeira nossa, hein? Ah, bolão! Aproveita e pega a outra, pega a outra. Ah, bolão! Hielp! 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 Olha o Thales, olha o Thales. Boa! Boa! Isso aí, moleque! Gol nosso! Tem, Thiago! Rápido! Vou pegar, não. Boa! Boa! Boa, bolão! Boa! Boa, boa! Boa, não, boa, mais! Rebote que é nossa, hein? Rebote que é nossa, hein? Rebote que é nossa, hein? Fla, co, co... Ai, ia ficar livre Ah, não! Do lado, velho Porra Ah, não! Porra, eu dei um passinho pro lado e... Porra Ai, caralho, velho! Passou em dois, cara Vamos lá, galera! Segunda pelada, eu perdi a primeira É bem ruim jogar com essa câmera no peito, não dá não Atrapalha demais, ainda fiz boas defesas Mas agora eu vou gravar na moral, vamos lá Vai deixando seu like aí, se você é novo, se inscreve, deixa uma nota pra mim no final Vamos lá agora, jogando na moral Não sei se ficou boa a gravação, creio que algumas defesas não vão ficar boas Porque eu usei a câmera no peito, né? Na cabeça não dá Mas alguns lances aí vai aparecer, nem que não seja eu defendendo, seja os caras jogando, né? Sabadão aqui hoje, pelada Amanhã, domingo, tem de novo Dois dias aí de futebolzinho, vai ficar maneiro Na bebê Na bebê Que? Não, na bebê Ah, pô Onde que tem, feio? Jogar a bola Dois dias Ué Você tá morto então, hein? Você joga quantos dias na semana? Não jogou, mano Vem, vem Desistir Você tá morto, hein? Nada Meio de semana não tem como Que aula é de manhã? É de manhã É de manhã Ficou só na TV vendo Faustão? Nada disso Silvio Santos Nada disso Fazendo quem tá? Eu fico dentro de casapã Que? Fico dentro de casapã Vem, tá todo do mesmo jeito Ladrão Ih, foi forte Ladrão Gol nosso 1x0 Vamo Uim que aqui começa a dar esse horário Fica uma mosquitada aqui no goleiro, cara Porra Aqui o campo é bonito, né? Dá uma vista bacana aqui pro vídeo Dos dois lados, tanto de cá quanto de lá também De lá tem alguns vídeos antigos aí Que saída aqui, hein galera? Estilo Manoel Noi, hein? Deixa seu like aí, essa foi top demais Bola deu uma quicada no Morrim Me enganou, passei direto Que bosta Abre um dele Ele tá ladrão, gente Me redimi do golzinho, duas vezes salvei aqui, hein? Vou evitar de falar com os caras Um porque eu já tô cansado E outro pra ver se chega mais chute Pra dar mais vídeo aí, vamo ver Eu achei que teve pouco chute nesse jogo Que vão tentar defender mais aí Golaço Nossa, nem sei quanto tá essa pelada aqui Ah lá, dei assistência Caralho Assistência aí Mais uma, hein? Uff Uff Boa, Amadio Ah lá Não tinha nem jeito Não faz isso Aí tô mais ruim, não tem jeito Aí 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 não tem jeito, gente Tem aí Ah, velho Vai decidir nos pênaltis, vamo lá Vai me dar a mão Ó, parem a ponta e me voltou, ó Vocês tem aranha que eu matei a bola Desculpa Ah É Ah Eu faço Não faço Parece que a sorte daí tem do palma Não tem como você faz parte E faz parte Faz parte Faz parte Faz parte Tá Boa É isso aí galera, teve bom, acabou nos pênaltis aqui, é isso aí, valeu.